Mais uma vez, muito obrigado a você que está aí do outro lado acompanhando o bate-papo de hoje. E a dica hoje é uma dica técnica de transmissão. Não olhe para a tela, olhe para a câmera. Detalhes e o porquê disso no bate-papo de hoje aqui no projeto Fale Bem. Muito bom dia, Geisa. Seja muito bem-vinda nesse nosso bate-papo de hoje. Obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado, quem mais aqui? O Érico. O Érico, a Lilian, seja bem-vinda. Pessoal, vamos esperar alguns instantes enquanto que o Instagram chama todo mundo para esse nosso bate-papo de hoje. Combinado? Então, enquanto isso, clica aqui por gentileza no aviãozinho, dispara o coraçãozinho, gruda. O Adriana, seja bem-vinda. Gruda o dedo aí no coraçãozinho, porque de alguma maneira o Instagram entende que se aquela transmissão recebe muitos corações, é um conteúdo relevante e de alguma maneira ele entrega para uma quantidade maior de pessoas. Rosângela, seja bem-vinda. O que mais? Pessoal, 10 segundos e nós começamos com o bate-papo de hoje, combinado? Ô, Daiane, seja bem-vinda. Meio mai, né? Meio Tavares, seja bem-vinda. Pessoal, olha, gruda o dedo no coraçãozinho, compartilhe essa transmissão, clica aqui embaixo, compartilhe essa transmissão. Eu quero que esse bate-papo atinja a quantidade maior de pessoas. Esse projeto Fale Bem. O que é esse projeto? Todo dia, 9 da manhã, esse bate-papo nosso, eu com vocês aí do outro lado, essa troca de conhecimento, essa troca de energia. É incrível o que acontece pelas manhãs. Hoje estou aqui num cenário diferente, perceberam? Um cenário diferente de onde normalmente eu faço as minhas transmissões. Gostaram desse cenário aqui? Gostaram dessa mudança? Gostaram? Gostaram, respondam aqui nos comentários, por gentileza, se está legal esse cenário, se o áudio está bom, se o vídeo está bom. E principalmente, principalmente, me responda de onde você está me ouvindo. Eu gosto demais quando eu consigo visualizar o alcance desse nosso bate-papo diário. Eu vejo que Recife, muitas vezes, está nesse bate-papo. Já temos outras cidades, outras regiões do Brasil. Então, eu gosto muito quando eu percebo que essa conversa está chegando a uma quantidade muito maior de pessoas. Sua dica deu super certo. Já consigo me expressar melhor. Puxa vida. Que bom. E se eu te chamar para esse bate-papo nosso de hoje? Antes da dica. Você vem? Você vem? E-mail. Posso te chamar? Sim ou sim? Ah, você viu que eu dei opções, hein? É sim ou sim? Posso te chamar? Adriana. Lindo cenário. Vídeo e áudio, ok. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. A Rosângela. Santiago. Rio Grande do Sul. Obrigado. Rio Grande do Sul. Santiago, eu não conheço ainda. Eu já estive aí no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já estive em Gramado, palestrando em Gramado, já estive em Caxias, mas Santiago eu ainda não conheço. Não conheço, mas legal. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua presença. Pessoal, hoje eu vou falar sobre onde olhar no momento de uma transmissão. Muitas pessoas olham, muitas pessoas olham para o lugar errado e acabam prejudicando a visualização. Vamos lá, vamos para a dica de hoje? A dica é o seguinte, pessoal. Presta atenção. Presta atenção. Você já sabe, eu já compartilhei isso em outros vídeos com você, que nós temos, presta atenção, nós temos duas comunicações, a verbal e a não verbal. A verbal, consciente com consciente, você entende aquilo que eu falo, cria-se a conexão e nós seguimos com a comunicação. A comunicação não verbal, ela não atinge o teu canal consciente de recepção. Não é conscientemente que você é impactado pela comunicação não verbal. Muitas vezes a comunicação não verbal, ela nos impacta, ela te impacta pelo gesto, pela fisionomia de quem está comunicando. Então existem alguns gestos que criam uma conexão maior, existem alguns gestos que criam uma percepção melhor daquilo que nós já estamos falando, da pessoa que está conversando. E dentro dessa comunicação não verbal, está um componente que é fundamental. Jean, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Tiago, seja bem-vindo. Tiago, especialista. Muito obrigado pela presença, Tiago. Então há um componente na comunicação não verbal que é fundamental. Qual é esse componente? A sensação de que eu estou conversando com você, que está aí do outro lado me assistindo, que está aí do outro lado conectado comigo. Conectado comigo. Então essa percepção, ela é inconsciente. Ninguém diz assim, puxa vida, eu me sinto bem conversando com fulano, por isso, 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 isso. Não. Nós simplesmente nos sentimos bem conversando com alguém. Simplesmente nós sentimos bem por algo. E essa sensação não é consciente. Não é consciente. Então, qualquer uma dica muito fácil de ser implementada, faz com que as pessoas se sintam bem, nos ouvindo, conversando, assistindo, assistindo. E nós nem entendemos o porquê nos sentimos bem naquela situação. A dica é... Eliana, seja bem-vinda. Tanu, seja bem-vinda. Tem mais aqui. Claudiana, seja bem-vinda. Prigóis, seja bem-vinda. Qual é a dica? A dica é essa daqui, ó. Muitas pessoas fazem uma transmissão ou gravam um vídeo olhando a tela do celular. Exatamente para onde eu estou olhando agora. Eu estou olhando para a tela do celular. Para a tela do celular. E as pessoas não olham para a câmera, que é onde elas deveriam olhar. Por quê? A tela, eu me vejo. E quando eu me vejo, eu percebo se os meus gestos estão legais. Eu percebo se os meus gestos estão concatenados com aquilo que eu estou falando. Só que eu não olho para quem está me assistindo. Quer um exemplo prático? Você já conversou pessoalmente com alguém e essa pessoa ficou olhando para o nada? E você falando, falando, falando e a pessoa olhando para o nada? Já aconteceu isso com você? Quando acontece isso, num bate-papo presencial, qual é a sensação que nos dá? Pouco caso. Descaso, é pouco caso. Descaso, a pessoa não está interessada, nos dá essa sensação. Então, quando eu estou assistindo alguém que não está olhando para mim, está olhando para um lugar que eu não sei onde é e não para mim, eu sinto a sensação de descaso. Então, é fundamental que você treine o olhar para a câmera e não para a tela. A tela aqui, câmera aqui, tela aqui, câmera aqui. É fundamental que eu treine. Isso é treinamento. Isso é treinamento. É claro que na primeira transmissão, a força da autoimagem é muito forte. E há uma tendência de eu ficar olhando a minha própria autoimagem no celular. Porque é muito forte. É algo que nós, muitas pessoas que estão aí, muitas pessoas não fazem isso diariamente. Então, a tendência é ficar olhando para a imagem. É a força da autoimagem. E deixam de olhar para a câmera do celular. Então, a dica de hoje é não olhe a tela. Olhe a câmera. Não olhe a tela. Olhe... Eu não olho a tela e olho a câmera. Eu consigo o quê? Eu consigo criar uma conexão maior com aquela pessoa que está ali do outro lado me assistindo. Que está ali do outro lado me ouvindo. Então, é a dica que eu compartilhei nesse nosso bate-papo de hoje. Bate-papo diário. Você tem reparado? São dicas diárias, curtas, rápidas, objetivas. Nós ficamos juntos aqui entre 25 a 30 minutos. Esse é o tempo de criar a conexão. Compartilhar uma dica. E você segue o teu dia de maneira diferente. Com a comunicação transformada. Com a comunicação transformada. E esse é o nosso objetivo no projeto Fale Bem. Bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Bom dia! Que vergonha! Como que você chama? Tudo bem. Mayara. E você fala de onde, Mayara? Mayara. Que ótimo! Aracaju conheço demais, hein? É Aracaju, Sergipe. Já estive várias vezes, em várias palestras. Como chama aquela avenida Beira Mar? Onde fica o hotel, o antigo hotel Radisson. Agora mudou de nome. Na Orla. Exatamente ali na Orla. É ali perto onde tem aquela feirinha de artesanato. Eu sempre que vou em Aracaju, eu faço a minha palestra, normalmente é nessa avenida, ou é no hotel Radisson, o antigo hotel Radisson, ou no hotel um pouco ali, mais pra frente. E depois da palestra, Mayara, eu corro lá na feirinha comprar um caranguejo de artesanato diferente. Lá na minha casa eu tenho uma estante na sala e eu trago os artesanatos das várias regiões que eu visito e vou colocando nessa estante. Tem caranguejo lá maior, caranguejo menor. Eu trouxe aí na cidade de Aracaju. Gosto demais aí na sua terra. Obrigada. Obrigada. Tô pensando também. Que acabe tudo logo essa pandemia pra voltar, né? Mayara, você disse pra mim que você tem usado as técnicas na sua comunicação. Primeiro, compartilhe com todos nós qual que é a importância da comunicação no seu dia a dia. Meu dia a dia é importante. Por quê? Eu trabalho assim, me comunicando também, né? E tipo, através da rede social. Eu trabalho através do Facebook, fazendo anúncios da minha empresa, na minha roda. Instagram, pelo WhatsApp. E eu necessito, às vezes, falar pra explicar melhor a qualidade do produto e pra que funciona. Aí, pra mim, eu treinei bastante. Fiz vídeo, como você explicou, entendeu? Me enfia assim, falando. Eu fiz várias. Não dava certo. Eu só ia apagando. Minha galeria aqui tá cheia. Mas aí... Que bom. Sábado e domingo... E a sua loja vende o quê? Deu certo. A sua loja vende o quê? Eu vendo cosméticos para cabelo. Cosméticos natural, hidratação. Legal. E depois que, no fim de semana, você gravou vários vídeos e acabou dando certo, quanto você está publicando esses vídeos? Ah, foi. Ah, foi. Ah, tô. Tô fazendo tudo isso. Gravei. Quando foi na segunda-feira, assim que amanheceu, que eu abri aqui no Instagram, no WhatsApp e a loja, eu já fui logo fazendo as dicas. Aí, sim, eu me fazer vídeo, eu me comunicar melhor com as meninas. Mas era... As agarras do WhatsApp imensas. Fez o quê? Até anotei. Bom, que bom. Mas é assim mesmo. O cérebro nosso, Maíra, muitas vezes acaba nos pregando uma peça. E sempre que nós conseguimos anotar, e você tá certa, realmente anotar papel e caneta e não anotar no computador, é o manual, a fixação é muito maior. Agora, me diga uma coisa, Maíra. Quando você, antes de aplicar essas dicas que deram certo e que você conseguiu gravar, mas antes, você tentava gravar ou você pensava em gravar, e você sentia o quê? Quando você falou assim, puxa vida, eu preciso gravar, eu preciso mostrar o meu cosmético, e você não gravava. O que você sentia? Eu sentia muita necessidade em fazer isso, porque assim, é mais fácil explicar através de um vídeo, né, de uma gravação, mostrando o produto, e até pra vender, né, do que... Aí você sabia disso, sabia que tinha que gravar e não fazia. Qual que era a sensação que você tinha quando... Mas não fazia. Sentia vergonha? E também eu tinha muita vergonha, como até hoje. Vergonha exatamente do quê, Maíra? Tenta explicar, sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque nesse exato momento, tem alguém te assistindo e dizendo assim, Maíra, eu também sinto isso. Então é importante a pessoa perceber que você sentia exatamente o que ela sente hoje, e eu quero que daqui a pouco você conte como você superou e hoje está gravando. Tenta compartilhar o que exatamente você sentia, vergonha do quê? Assim, eu nunca gostei de aparecer em rede social gravando um vídeo, entendeu? Eu sempre gosto de postar foto, agora fazer vídeo, essas coisas, eu sempre tenho muita vergonha. Fazer live, 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 hoje mesmo eu não fiz ainda, nunca fiz nenhuma live. Só fiz, pra falar a verdade, só apareci uma vez com uma menina, através da rede social da Fio a Fio, né, que ela pediu, a gente conversou, tudo, mas mesmo assim foi coisa de 30 minutos. Demorou muito não. Mas eu senti que faltou necessidade de conteúdo. Aí é por isso que eu sentia muita vergonha. E hoje não, hoje eu vou atrás. Eu vou pesquisar, entendeu? Antes de me expor, pra aparecer, pra falar de alguma coisa. Até porque a gente tem que falar o que a gente sabe, né? Eu quero que a gente entenda. Então, eu, assim, não todos os dias, mas agora entrei em três dias, eu sempre vou ali na rede social da Fio a Fio, que é o Instagram, né, e posto algum vidinho, dando alguma dica. Hoje eu já consigo mais... A Mayara de antes jamais teria aceito o convite pra fazer esse bate-papo. Agora, quando você faz esses vídeos, dá dicas, as pessoas assistem, alguns até te procuram, em razão do que assistiram no vídeo, como que você sente agora? Outra. Outra porque é assim, hoje em dia eu consigo já assistir mais mentorias, entendeu? E era coisa que eu não gostava. E eu consigo me soltar mais através dessas mentorias. Tipo assim, eu assisto... Eu já começo o meu dia assistindo a Grace, né? Aí, depois dela, aí eu vou pra do Tiago. Aí eu venho pra cá, quando tem a live, né? Aí pronto, aí eu já começo o meu dia. Por esse teu depoimento, por você ter compartilhado com todos nós, o quanto você foi transformada pelas dicas de comunicação. Fico assim, muito, muito, muito feliz. Ah, demais. Demais. Me mudou muito, muito, muito. Me mudou. Hoje eu consigo fazer... Hoje eu consigo ser outra, entendeu? Mas ainda sinto que falta muita mudança. Mas é coisa que dá pra ir mudando, fazendo aos poucos. Bem feliz. Maiara, um beijo. Obrigado pela sua participação. Foi incrível esse seu depoimento. Obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tá aí, portanto, a Maiara, falando direto de Aracaju, Sergipe, nesse bate-papo nosso, compartilhando... Tanto foi importante ela aprender essas dicas. Ô, Adriana, que legal. Eu também achei bem legal o depoimento da Maiara. Errando o que se aprende. Olha, Natália. E buscando assistir os seus vídeos e sempre vendo o que podemos melhorar e parar de se julgar. É verdade. É verdade. Anderson, obrigado pela presença. Nancy, obrigado. Obrigado mesmo. É, Felipe, foi incrível. Belo depoimento da Maiara, lá direto de Sergipe, Aracaju. A Sandra Ferreira Franco. Sobrenome é igual. É, esposa. Então, o sobrenome é o mesmo. Beijão. O que mais? F. Oliveira, obrigado pela presença. Pessoal, 30 minutos de bate-papo hoje. Eu quero agradecer a você mais uma vez por estar aqui presente, comprometido, compartilhando esse bate-papo no projeto Fale Bem. Esse projeto nosso, diário, todos os dias, nesse bate-papo, nessa troca de informações, nessa troca de energia. Eu quero demais, 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 demais amanhã ouvir outros depoimentos iguais este da Maiara. que marcam o quê? A transformação. Vocês ouviram, a Maiara disse, eu me sentia alguém com vergonha. Eu me sentia mal. E hoje eu me sinto realizada. Esse é o poder da comunicação. Esse é o poder da transformação da comunicação. Se sentir bem. Se sentir transformado. Se sentir realizado. muito obrigado pela sua presença. Até amanhã, às nove da manhã, com mais um projeto Fale Bem aqui no Instagram. Valeu, turma. Um abraço. Até mais. Tchau.